Perdeu o isqueiro de novo Porra Luas e do lesivo É o bacana batida Neguinho, quem diria É o Carol Zane A patricinha brota Pra fumar o canque comigo No bico da favela Na terra do randedo No terceiro pega ela já tava no clima Jogando uma cheireta na minha Primeiro pega, ela mesma porra Segundo pega, nós dois transorros Descubè, ela quase gozoa No quarto peg Primeiro pega, ela mesma porra Segundo pega, nós dois transorros Descubè, ela pode gozoa No quarto popular Quando vê-me, nós já tava fudendo Tá metendo Quando o primeiro back já tava fluindo no segundo back tava acontecendo Quando o feminino já tava fodendo, diva, blanco, blanco Primeiro vem, ela mesma porra o segundo está em nós dois transo Terceiro vem, ela quase gozorro no quarto do outro Primeiro vem, ela mesma porra o segundo está em nós dois transo Terceiro vem, ela quase gozorro no quarto do outro A patricinha brota pra fumar o canque comigo No bico da favela, na terra do randito No terceiro pega, ela já tava no grima Jogando uma xereta na minha Primeiro pega, ela mesma porra O segundo pega, nós dois transorros Quando o primeiro pack já tá fluindo, no segundo pack tava acontecendo Quando o bebê tá já que tá fudendo, se vai cantando, não é o que eu falo Primeiro bem, fala mim uma porra, o segundo pack, boy, boy, dois, três, ouro Terceiro bem, ela quase gozorro no quarto da pô Primeiro bem, fala mim uma porra, o segundo pack, boy, dois, três, ouro Terceiro bem, ela quase gozorro no quarto da pô Barca na batida, ai que delícia